No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e quatro minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, dezenove de junho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do migrante. E dia do cinema brasileiro. E estes são os destaques desta terça-feira. Motoristas de vans do Rio de Janeiro anunciam paralisação nesta terça-feira. A LERJ vota a prorrogação de cotas em universidades estaduais do Rio. Tribunal de Contas da União vai investigar cobrança de bagagem pelas empresas aéreas. Pesquisa aponta que a obesidade atinge quase 20% da população brasileira. Banco Central da Argentina lança novas medidas para acalmar mercados financeiros. E um relatório revela 60 milhões de deslocados em todo o mundo. Grande Jornal Rio Notícias. Cerca de 300 policiais, agentes civis e assistentes sociais do projeto Segurança Presente do Meier, Lagoa e a Terra do Flamengo estão sem receber salários há dois meses. Com o atraso, o efetivo foi reduzido. Por meio de nota, o governo afirmou que aguarda o repasse do recurso por parte do Sesc Rio para poder efetuar o pagamento dos salários. Já o Sesc informou que todos os pagamentos do projeto Segurança Presente estão sendo realizados imediatamente após a prestação de contas, conforme constam as regras do plano de trabalho constante do convênio. Os policiais que participam deste projeto recebem R$ 185 por dia trabalhado. O governo estadual do Rio de Janeiro está interrompendo o horário noturno de escolas estaduais. Isso vai interromper aulas para jovens, adultos e até para alunos com deficiência. De acordo com o Censo Escolar, o Rio de Janeiro registrou uma redução de 49,51% no número de matrículas para jovens entre os anos de 2010 e 2014. Se forem consideradas todas as séries, o Rio de Janeiro tinha em 2010 428.528 matrículas. Sete anos depois, em 2017, o número caiu para 241.103 matrículas. Os motoristas de vans anunciaram nesta segunda-feira uma paralisação a partir de hoje. De acordo com o Movimento em Defesa do Transporte Alternativo, os veículos vão ficar concentrados durante a audiência pública, que será realizada para discutir a situação atual dos permissionários e auxiliares cadastrados. Segundo a entidade, além da Prefeitura não ter concluído o processo de licitação, que teve início em agosto de 2016, por onde seriam emitidas 977 permissões e 828 no quadro de reserva, também não houve o ajuste de itinerário das linhas das demais regiões da cidade, que vem sendo negociadas desde 2013. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai votar nesta terça-feira um projeto de lei enviado pelo governo do Estado, prorrogando por mais 10 anos, no mínimo, o sistema de cotas para ingresso em universidades estaduais. A sessão extraordinária está marcada para hoje, às duas e meia da tarde, e o projeto encaminhado pelo governador Luiz Fernando Pesão propõe mudanças em relação à lei que criou o sistema de cotas. O sistema de cotas prevê reserva de quantitativo mínimo de 20% para estudantes de colégios estaduais, 20% para negros e indígenas, 5% para deficientes físicos e 5% para filhos de policiais militares e civis, bombeiro e inspetores de segurança da administração penitenciária mortos ou incapacitados para o serviço. No Rio de Janeiro, 11 horas, 28 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Bruna Moura, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? O maior evento de jogos independentes da América Latina, realizado desde 2012 em São Paulo, o Big Festival, ganha pela primeira vez um braço carioca. A partir deste sábado, 25 jogos vão estar expostos e disponíveis para ser testados pelo público gratuitamente que visitar o Oi Futuro. Uma série de debates, conversas e workshops sobre o assunto será promovida nos dias 29 e 30 deste mês, com a participação de nomes como pesquisador holandês Adam van Rieden e Shaw Petten, design de jogos. O Espaço Oi Futuro funciona de terça a domingo, das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite e se localiza na Rua 2 de Dezembro, nº 63, no Flamengo. O Reserva Zen e seus parceiros promovem a segunda edição da Semana Zen, com sete dias de atividades gratuitas para celebrar o Dia Internacional de Yoga. Este ano, a Semana Zen acontece nesta terça-feira até este domingo, no Hotel Transamérica Prime, na Barra da Tijuca, com o tema Oi Yoga e as práticas integrativas no sistema de saúde. Serão mais de 100 horas de atividades e conteúdo especializado com aulas de yoga, terapias, palestras e exposição de projetos inovadores, que são realizadas de forma totalmente colaborativa, com tempo, material e serviços doados pelos próprios parceiros do evento. Todas as atividades são abertas ao público mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que vão ser encaminhadas a entidades sem fins lucrativos. Com mais de 30 anos de carreira e considerado um hitmaker, o cantor e compositor Leone apresenta o show Sucessos, em que revisita canções que marcaram sua trajetória nesta terça-feira no Sesc Rio. Em uma performance de voz e violão, Leone apresenta hits como Dubledo de Corpo e Garotos 2, além das canções consagradas em parcerias com Cazuza, Herbert Viana, Léo Jaime, Paula Toller, Frejá, Neymato Grosso e Vinícius Cantuária. O show vai acontecer às sete e meia da noite e o ingresso tem o custo de R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira. O Sesc Rio do Centro se localiza na Avenida Graça Aranha, número 187, na região central do Rio. E quem passar pelo bairro Peixoto, em Copacabana, na Travessa Boca do Lobo, conhecida pelos moradores por seu estado degradado, vai poder conferir o mais novo trabalho do artista de rua Toys Viana. A recuperação faz parte do projeto Rio Novo Olhar, promovido pela Conlurbe, que deixa as paredes branquinhas para receber as intervenções. Além de Toys, nomes como Bruno BR, Carlos Bobi, Acme e Leandro Tic também já deixaram seus traços por lá. E essas foram as novidades da cultura e lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com o tempo parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na ilha do governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto que autoriza a Petrobras negociar ou transferir parte de seus direitos de exploração de petróleo do pré-sal na área cedida onerosamente pela União. Pelo texto do projeto de lei, a Petrobras terá de manter 30% da participação no consórcio formado com a empresa parceira e a Agência Nacional de Petróleo e terá de conceder autorização prévia e expressa. O projeto determina ainda que a Petrobras e a ANP publiquem previamente as motivações técnicas, econômicas e jurídicas que balizaram suas decisões. Atualmente, a legislação concede exclusividade à petrolífera no exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos nessas áreas e proíbe sua transferência. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia em Brasília a reunião para definir a taxa básica de juros, a Selic. Após a segunda parte da reunião, o comitê vai anunciar a decisão amanhã à tarde. E para instituições financeiras consultadas pelo Banco Central, a Selic deve ser mantida nos atuais 6,5% ao ano até o final de 2018. Em maio, após um ciclo de 12 quedas consecutivas, o Copom decidiu manter a Selic no atual patamar. Para 2019, as instituições financeiras esperam por aumento da Selic encerrando o período em 8% ao ano. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos e serve também de referência para as demais taxas de juros da economia. O Tribunal de Contas da União abriu uma auditoria de conformidade para verificar se a cobrança em separado de bagagem realmente reduziu o preço das passagens aéreas no Brasil. O valor cobrado à parte pelo despacho das malas em voos domésticos foi autorizado por meio de uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil em dezembro de 2016 e está sendo aplicada desde abril. Na época, o principal argumento das companhias aéreas foi que, como esse modelo de cobrança, o preço dos bilhetes cairia para quem não optasse pelo serviço. O relator do caso no tribunal será o ministro Bruno Dantas. O TCU não informou a previsão para a conclusão da auditoria, aberta na semana passada. E a obesidade já é uma realidade para 18,9% dos brasileiros. Já o sobrepeso atinge mais de 50% da população. É o que relata os dados de uma pesquisa divulgados pelo Ministério da Saúde. Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. Esse índice foi quase o dobro da média nas demais faixas etárias. O crescimento foi menor nas faixas de 45 a 54 anos, 55 a 64 anos e acima de 65 anos. Na avaliação de especialistas, embora o ritmo de crescimento da ocorrência de obesidade tenha se estabilizado desde 2015, ainda é um índice preocupante. Apesar desses índices, o levantamento registrou um aumento da prática de atividades físicas no tempo livre de 24,1% no período de 2009 a 2017 e uma queda de 52,8% no consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas entre 2007 e 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Olá, Bruna Moura, de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia para hoje? A Nintendo Games anunciou, durante uma das maiores feiras de jogos do mundo, a Electronic Entertainment Expo, o game inédito Pokémon Let's Go. O evento E3, como é nomeado, reúne mais de 70 mil visitantes e mais de 200 exibidores. Pelos salões da convenção, outro jogo que esteve em anúncio foi Super Smash Bros. Ultimate, também da própria Nintendo. Ainda que os games tenham chamado a atenção por quem passou no local, as verdadeiras estrelas durante o evento foram outras. A Nintendo com seu Switch, a Sony com seu PlayStation e, por fim, a Microsoft com seu Xbox. Já a Organização Mundial da Saúde criou um novo sistema de listagens sobre as principais enfermidades, problemas de saúde pública e transtornos que causam a morte ou a incapacitação de pessoas. A classificação internacional de doenças, como é chamado programa, incluiu vício em videogames como perturbação mental, isto é, algo caracterizado pela perda de controle no jogo. E a OMS ainda recebeu mais de 10 mil sugestões de profissionais de saúde de todo o mundo para a formatação da nova classificação. Já as pessoas que adoram e se divertem com os memes, o Google vai disponibilizar a seus usuários uma plataforma capaz de criar coleções dos seus memes favoritos de forma automática. A princípio, a funcionalidade é limitada, em que os utilizadores conseguem criar uma coleção de memes, mas não existe a possibilidade de coleções com pesquisas relacionadas. Agora os fenômenos memetizados são salvos automaticamente e enviados à pasta. E falando mais uma vez sobre o Google, a empresa anunciou nesta segunda-feira o lançamento do YouTube Premium e o YouTube Music em 17 países. O Brasil até o momento não está incluso. O prêmio é basicamente o pacote que não inclui qualquer tipo de publicidade antes, durante ou em volta dos vídeos. O mesmo serve para a sua plataforma de streaming ou YouTube Music. Dentro da lista inicial, alguns países que a constam são eles. Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Noruega, entre outros. E fecha de novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,7717 para compra e R$ 13,7724 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3506 para compra e R$ 4,3527 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM, o índice geral de preços do mercado foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 0,22%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, descartou a convocação de eleições antecipadas, mas ressaltou que espera a realização das próximas eleições nacionais de 2020, quando o atual mandato termina. O sucessor de Mariano Rajoy controla menos do que um quarto do parlamento e esperava-se amplamente que ele convocasse uma eleição geral nos próximos meses. Ele também disse nesta segunda-feira que se encontraria em breve com o líder da região separatista da Catalunha e que é favorável a transferir políticos catalãs que estão aprisionados para mais lugares próximos de casa. A chanceler alemã Angela Merkel tem 15 dias para negociar um acordo com a União Europeia que limite a chegada de imigrantes ao país. O ultimato foi dado nesta segunda-feira por ser aliado, por seu aliado à União Social Cristã, que ameaça romper a coalizão do governo. Sem acordo, Merkel corre o risco e concreto de deixar o poder. O ultimato do partido tenta proteger um dos seus líderes, o ministro do interior, Horst Seehofer. Ele vai enfrentar eleições regionais no segundo semestre e teme perder a hegemonia de 61 anos para o partido de extrema-direita alternativa para a Alemanha. O Banco Central da Argentina anunciou novas medidas para acalmar o mercado cambial depois de uma forte turbulência financeira, na qual o peso se desvalorizou mais de 10% na semana passada. A autoridade monetária disse que as reservas bancárias vão aumentar em 5 pontos percentuais para depósitos à vista e a prazo, com um efeito total estimado de absorção de liquidez de cerca de 100 bilhões de pesos. Além disso, o Banco Central detalhou as ofertas em moeda estrangeira, em outro passo para tranquilizar o mercado de câmbio. Operadores disseram que as exigências de reservas sobre instituições financeiras, que estavam em 20% para a poupança e colocação em conta corrente, vão aumentar 3 pontos percentuais e vão subir para 25% no mês que vem. E o número de refugiados e deslocados internos no mundo em consequência dos conflitos chegou a um novo recorde em 2017, com 68 milhões e 500 mil pessoas. Esse anúncio foi feito pela ONU nesta terça-feira. E, de acordo com o relatório anual da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a crise na República Democrática do Congo, a guerra no Sudão do Sul e a fuga de milhares de refugiados honguias de Mianmar para Bangladesh causaram um aumento no número de deslocamentos forçados a um nível recorde no ano passado. E, ainda segundo os números da agência, um a cada 110 pessoas no mundo é um deslocado. 60% dos torcedores trocariam o título do time por Hexa na Copa. O repórter Rafael Costa tem mais informações. Apesar do tropeço na estreia, a confiança no desempenho da seleção brasileira segue em alta. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita pelo portal do Globoesporte.com. Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados trocariam o título do time do coração pelo Hexa Campeonato na Copa do Mundo. Mais de 1.600 pessoas foram entrevistadas em todo o país. Os que preferiam o título do próprio time representaram 28% dos entrevistados. É o caso do advogado Vitor Tiburcio, de 26 anos, torcedor de São Paulo. Segundo ele, a situação atual do time também influencia. O último título do tricolor paulista foi uma Copa Sul-Americana em 2012. Pesa também a identificação com o clube pelo que torce, que é maior do que com a seleção brasileira. Eu prefiro o título do meu time porque, sei lá, o time passa mais emoção. O amor pelo time vem em primeiro lugar. Mas há quem leve a rivalidade local a sério. Segundo a pesquisa, 12% dos entrevistados trocariam o Hexa Campeonato do Brasil pelo rebaixamento de um rival. A confiança no bom desempenho também é grande. 54% dos torcedores acreditam que o caneco desta edição da Copa do Mundo fica com o Brasil. Neymar foi apontado por 50% dos entrevistados como o craque da seleção canarinho, seguido por Gabriel Jesus. A Alemanha é considerada como a principal rival por 53% dos brasileiros. Enquanto a Argentina foi apontada por 15% como o principal adversário na Copa. Reportagem Rafael Cota. Bancos funcionarão em horário diferenciado nesta sexta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Após a seleção brasileira ter empatado por 1x1 com a Suíça na estreia, os torcedores deverão ficar atentos ao horário de funcionamento dos bancos nesta sexta-feira, dia de jogo contra a Costa Rica. Isso porque os bancos de todo o país vão funcionar em horário especial durante jogos do Brasil na Copa. A orientação é do Banco Central e os estados devem seguir o horário oficial de Brasília. Quando os jogos começarem às 9 horas, o atendimento será de 13 às 17 horas. Se as partidas tiverem início às 11 horas, o funcionamento será dividido em duas etapas. Das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h. Já nos dias em que a seleção jogar às 15h, as agências estarão abertas das 9h às 13h. Aquelas pessoas que quiserem pagar suas dívidas podem usar os caixas eletrônicos, o internet banking ou o aplicativo do banco no celular. O Brasil vai jogar contra a Costa Rica nesta sexta-feira a partir das 9h da manhã. O último jogo da primeira fase acontece no próximo dia 27, às 3h da tarde, contra a Sérvia. Reportagem Cíntia Moreira. Provimento regulamenta teletrabalho nos cartórios de notas e de registro. E o repórter Estorne Júnior tem mais detalhes. Certidões de nascimento, casamento e óbito são alguns dos serviços prestados em cartórios de notas e de registro. O provimento assinado pelo Corregidor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, permite o teletrabalho a escreventes, prepostos e colaboradores, mas não aos titulares dos cartórios, nem a seus substitutos, sejam eles interinos ou interventores nomeados. A implantação do teletrabalho é facultativa cabendo aos gestores decidir se a prática será adotada. De acordo com o provimento de número 69, no máximo 30% dos funcionários podem trabalhar de forma remota. A norma prevê ainda que os atos para os quais a lei exija a prática exclusiva pelo titular do cartório não poderão ser realizados por meio de teletrabalho. Caso a modalidade seja adotada, os titulares dos cartórios terão de enviar os dados dos funcionários escolhidos à Corregidoria do respectivo tribunal. Esses funcionários deverão, no entanto, estar presente às correções ordinárias realizadas pelas Corregidorias locais e pela Corregidoria Nacional de Justiça. Será obrigatório manter a capacidade plena de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo, visto que deve ser feito como serviço auxiliar. Se for constatado prejuízo na prestação dos serviços, os juízes responsáveis pela fiscalização das serventias extrajudiciais poderão determinar adequações ao serviço ou, em último caso, a suspensão do trabalho remoto. Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. A Resolução 227 foi editada na intenção de melhorar a eficiência na administração pública e aprimorar a gestão de pessoas. Reportagem Storne Júnior. Inverno existe cuidado redobrado com a pele. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Com a chegada do inverno, nosso corpo merece um cuidado redobrado, principalmente com a pele. É nessa época em que muitos preferem ficar mais tempo no banho quentinho, o que causa o ressecamento da pele. A dermatologista Bettina Sanson dá algumas dicas de como manter a pele mais hidratada. Os cuidados gerais da pele no inverno requerem o uso adequado de sabonete hidratante, um banho menos demorado, um banho de no máximo cinco minutos, com uma água não tão muito quente, uma água morna, para evitar então esse ressecamento da pele. Saindo do banho logo com a pele úmida, aplicação de hidratante, para que essa umidade que foi adquirida no chuveiro fique retida na pele. Segundo ela, nesse período é normal que as dermatites e eczemas piorem, já que a pele fica muito seca, sensível e coçando muito. No caso dos idosos, a situação requer um cuidado especial. A dermatologista explica que com a idade, as glândulas sebáceas perdem algumas funcionalidades, o que também favorece o ressecamento. Por isso, independente da idade, a recomendação é beber dois litros de água todo dia. Todas as pessoas no inverno bebem menos água. Isso porque elas ficam mais restritas, com menos movimento corporal, tendem menos necessidade de beber água, não perdem líquido corporal pelo suor. Então o organismo desidrata assim que a pessoa perceba. E a pele está inserida nesse organismo. A pele no inverno, além de todos os fatores externos que estão agredindo a pele, o banho quente, a pessoa não percebe que precisa da mesma quantidade de líquido no verão e não ingere essa água no inverno. Outra dica é usar hidratante logo após sair do banho, ainda no banheiro, com aquele vapor quente para ajudar na penetração do creme. Os lábios também costumam ressecar muito no inverno. Então é importante também usar hidratantes específicos para essa região, para evitar rachaduras. Em caso de dúvida, não deixe de procurar um dermatologista. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, o Japão surpreende e vence a Colômbia em sua estreia no Mundial. Contem tudo pra gente. Pois é, meu caro Claudio Soares, Joana Barbosa, Mirosmar Salles. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, bom dia Mirosmar. Olá, amigos da mesa e ouvintes. Vamos falar dessa vitória surpreendente do Japão? Pois é, muitos acreditavam no favoritismo da seleção colombiana, mas um lance determinou toda a mudança da partida. Logo no início do jogo, todo o panorama, exatamente. O Japão derrotou os colombianos pelo placar de 2x1 hoje, o jogo que abriu esse sexto dia de Copa do Mundo. Kagawa, de pênalti, abriu o placar para os mexicanos. Ainda no final da primeira etapa, quinteiro, numa cubrança de falta que os japoneses reclamaram de que a bola não tinha entrado, o que não procede, pois a bola entrou muito, foi lá e fez o gol de empate. E na segunda etapa, depois de uma pressão, o Osako foi lá e fez o gol da vitória dos japoneses, que agora sonha até com a classificação, né? Porque o Japão é um grupo bem embolado. Acho que se já era embolado por conta da Colômbia e por conta também da Polônia, agora com a vitória do Japão vai ficar mais embolando ainda, né Mirosmar? Só falta o Senegal ganhar da Polônia, que aí vai ficar embolado mesmo nesse grupo, né? Vai ser surpreendente. Quatro seleções que não despontam como favoritas da Copa, são futuras zebras, né, que avançar. E o Japão soube lidar com a presença numérica, né, maior, né? Tipo, 11 contra 10, o jogo todo, né? Que foi aos três minutos, basicamente, que houve a expulsão do jogador colombiano e o pênalti. Então ela soube lidar com isso, principalmente no segundo tempo. No primeiro, nem tanto que tomou o empate. Pois é, e a seleção japonesa pediu também alguns momentos pra sofrer um pouquinho. Pois ela teve diversas, inúmeras oportunidades, podia ter uma vitória até mais tranquila, porque apesar de ser 2x1, a gente fica aquela sensação que fizesse 3x1, 4x1, não seria surpreendente, pois a seleção japonesa criou as melhores oportunidades. E uma vitória elástica ajuda e muito pra quem quer se classificar pras oitavas de final. É, fase de grupos, fazendo muitos gols, se der empate, né? Porque acontece de vez em quando, pode rolar um 3x1 por 5 pontos, quando rola empate na fase, ou se empatear com o líder do grupo, aí vai ser tudo saldo de gols. Então é importantíssimo. Pois é. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mudar um pouco a prosa daqui do jogo da Copa do Mundo. Vamos falar da seleção brasileira, porque tem uma imagem divulgada no dia de hoje, bem... Assim, a gente fica preocupado porque a gente tá do lado de fora. A gente não sabe como está a situação nos bastidores, porque o Neymar saiu carregado com o seu médico no treinamento de ontem, mas eles alegam que não serão problemas pras atividades da seleção brasileira ainda no dia de hoje, e que também não tem problemas em relação ao jogo contra a seleção da Costa Rica, que acontece na sexta-feira. É aquilo, claro, a imagem é preocupante, ele parece carregado, mas a gente não sabe exatamente do que se trata o nível. Eu espero, eu acho que todo mundo espera que seja de menor gravidade essa dor que o Neymar tá sentindo, mas só os médicos mesmo sabem o que que ele tá passando com o Neymar, né, Mirosmar? Então, acho que foi uma loucura primeiro do Tite botar ele por 90 minutos contra a Suíça. Deveria ter tirado ele no mínimo nos 15 do segundo tempo, mesmo que depois tenha saído o gol da Suíça e tudo, deveria ter tirado ele. Tanto que no jogo contra a Áustria, amistoso antes da Copa, enquanto a Colássia falaram, não, o Neymar não tem futebol ainda, né, físico, pra aguentar 90 minutos. Mas quanto a Áustria, o que tava bem, deixaram. Enquanto a Suíça, já senti que ele deveria ter saído, porque o Brasil só foi 19 faltas no jogo, 10 foram no Neymar, e todos só estavam mirando a parte operada. Ou seja, eles, pra ficar mancando assim, pode piorar ou agravar a lesão, ou até perder a Copa por culpa disso, que é muito prejuízo. Sim, sim, e você falou das 10 faltas, é importante destacar também que boa parte dessas faltas são aquelas faltas que o Neymar, que tem aquela mania, no meu ponto de vista feio, de querer segurar a bola, provocar o adversário, ele acabava lá e sofre a pancada. Ele atiça o jogador, né? Ele atiça os adversários com essa falta de paciência que eles vão ter, em querer pegar logo a bola. mas sobre a situação do Neymar, o lance até que, acho que não foi nem nas cobranças de fora, foi naquele chute que ele deu aos 15 minutos, se não me falha a memória agora, na segunda etapa, que quase resultou no gol, que ele saiu arrancando, chutou, após esse lance, ele foi lá e saiu um pouco lesionado, mancando, gerou aquela preocupação. Mas você imagina, todo jogo você está sofrendo lesões naquela área que você operou. Você vai fazer um esforço pra chutar a bola, pode ter piorado, agravado. Pois é, pois é. E a gente fica então aguardando quais serão as novidades em relação à situação do Neymar. Só lembrando uma coisa, que o Tite falou que ele só estaria 100% a partir das oitavas de final da Copa. Desse jeito, vai cair para as quartas, no mínimo. É, vamos aguardar. Eu acredito que não seja problema. Vamos falar aqui um dos jogos que, um jogo que fecha a primeira rodada e abre a segunda rodada, todas elas acontecendo agora. Vamos ter daqui a pouco, ao meio-dia, o jogo entre Polônia e Senegal. Do lado dos poloneses, o destaque principal é o Lewandowski. Apesar que o Blasikowski, ele já se recuperou de uma lesão. Ele chegou a ser uma dúvida, ele chegou na Rússia com uma lesão no direito direito, mas não terá problemas para a seleção polonesa. No caso da seleção senegalesa, o destaque é o Salah de Omane, que foi ele que faz junto com o Firmini e com o Salah. O trio de ferro lá na equipe do Liverpool, na Inglaterra. Uma promessa de um bom jogo, né? Apesar de um jogo nivelado por baixo, o jogo promete ser interessante. Senegal voltando a uma Copa, a primeira e única vez que foi foi em 2002, e quando estreou a vencer na campeã do mundo, então campeã do mundo, França, de Zidane, na jogo abertura daquela Copa que o Brasil foi campeão em 2002 no Japão. A abertura foi Senegal 1x0 na França, com uma vitória superiante, França que nem fez gol naquela Copa. Pois é. Depois, desde então, nunca mais tinha jogado a Copa do Mundo, e agora está de volta. É muito legal nessa volta deles. E o legal também é que a seleção senegalese, das 32 seleções que estão no Mundial, apenas a seleção... Só tem um técnico da... Um técnico negro, podemos dizer assim, o técnico Alho Cicê. Acho até que é africano, né? Ele é do país. Que bom. De todas as 32 seleções, apenas uma seleção tem o técnico da... Um técnico afro, descendente, e está lá o Alho Cicê representando. E a gente espera que tenha números maiores nos próximos mundiais, mas é um par para a gente se destacar também. É o maior erro que a África fez depois daquela Copa do Mundo em 90, que Camarões brilhou, chegou quase às quartas finais, ter mudado aquele futebol dele que era um pouco assim, irresponsável. Era muito alegre, mas não marcava. Querendo botar aqueles treinadores mais europeus que botam um cheio de jogo que não cobriram com o africano. Não cobriram. Tanto que você pega uma Nigéria, por exemplo, que está sendo treinado por um alemão, pega um Egito que é treinado por um inglês e assim vai. Acaba adaptando, né? Pois é, infelizmente... Perde a essência. Perde a essência. Perde a essência. Mas acaba, de uma maneira ou de outra, eles perdem porque muitos dos principais jogadores do futebol africano acabam migrando para o futebol europeu. Então, se o técnico... Todos que a gente conhece é do futebol europeu. Pois é. Se o técnico não vai falar, os jogadores vão. Então, acho que troca sexto ou meia dúzia. Vamos lá então no jogo das três horas da tarde entre Rússia e Egito. Um jogo que promete por um simples motivo, eu acho. Dois, melhor. Volta do Salah. A volta do Salah. Ou estreia em Copas. Exato. A estreia dele no Mundial e também a seleção russa que surpreendeu a todos com a goleada. Acho que muita gente esperava um jogo nivelado por baixo naquela estreia. Mas a Rússia tem totais condições de se classificar e começa aquelas partidas decisivas que podem ditar o que vai vir pela frente a partir de agora no Mundial, né, amigo? O que acontece? Rússia pela goleada com a Arábia Saudita ela e se deve jogar até um pouco mais defensista assim, né, esperando o Egito que o Egito vai precisar atacar que ele perdeu o primeiro jogo e tá em desvantagem. O empate pra Rússia não é ruim porque ele tem um saldo de gols muito favorável. Ou seja, mais cinco, né, num gol. Exato. Então, ela vai ficar mais quietinha ali na defesa, vai esperar o Egito, o Egito vai desesperado e o Salah vai estar lá que vai atrair muito o público local do jogo. Tem que se recuperar, né, já que a equipe egípcia perdeu pro Uruguai na abertura. É, e o Egito ainda na sequência se ganhar pelo menos vai pegar a Arábia na segunda, terceira rodada, no caso, teria uma chance melhor de classificação. Já a Rússia, se conseguir pelo menos empate, acho que caminhou a vaga. Também acho, também acho. Então por hoje é só, Mirosmar? Sim. Com essas informações encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Motoristas de vans no Rio de Janeiro anunciam paralisação nesta terça-feira. Alerje volta a prorrogação de cotas em universidades estaduais do Rio. Tribunal de Contas da União vai investigar cobrança de bagagem pelas empresas aéreas. Pesquisa aponta que a obesidade atinge quase 20% da população brasileira. Banco Central da Argentina lança novas medidas para acalmar mercados financeiros. Relatório revela 60 milhões de deslocados em todo o mundo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Estorne Júnior. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Analisando os Fatos.